O show vai começar E... É aqui que eu vou curtir É aqui que eu vou assistir Com narração profissional Pode ter Depois tem os melhores momentos Com certeza E a análise do jogo final Aonde isso gente? Aonde? O SBC no SBC O SBC no SBC Aqui hein, picadinho com a gente O SBC no SBC SBC, SBC, SBC Faz a quebrada na frente A bola vem decolando Vem passando ali todo mundo Vem ganhando de cabeça Vem pelo meio Deu tapa na frente Gabi no tapinha GOOOOOOOL Tá na rede É do Atlético Mineiro Protege Henrique Feita ali atrás com o John John Faz a pinta Vem na proteção Dá o tapa na frente Não domina ali o Léo Vem encarregando o Léo Vem na bola Vem buscando opção Vem na disputa Tá com ela ainda Vem no cruz a mil Passou pelo Bento Sobrou o Aquino GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tá na rede Eduardo Faz o lançamento na frente A bola vem passando No KIK Sobrou com o GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tá na rede É mais um batlete Vem de um John na bola Vem levando na correria Faz o passe No domínio Aquino GOOOOOOOL GOOOOOOOL Tá na rede É mais um GOOOOOOOL 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 Tá na rede É do Atlético Mineiro 5 a 0 no marcador GOOOOOOOL Antecipou o Aquino Vem na bomba Espalmou Voltou GOOOOOOOL 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 Tá na rede É do Galo Mais uma vez GOOOOOOOL 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 Vamos voltando Para esse segundo Tempo de jogo Autorizado Vencendo para jogo Na pancada John John GOOOOOOOL 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 Tá na rede É do Galo 7 a 0 No marcador Na frente Na correria John John GOOOOOOOL 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 vem pela direitinha, vem no domínio mal tapa na frente vem na corrida, vem ganhando ali o Gab vem na fita, no cruzamento encaixa tranquilamente ali o goleirão tá vencendo pra jogo, ele vem pelo meio vem dando o bote ali o Léo vem na disputa, vem sendo o lateral faz a cobrança ali na frente, a bola vem passando vem na proteção, vem pressionando, vem tentando o bote ali o Gab vem na disputa, a bola sai vem na bola ali na frente, vem passando, vem afastando o Pirego ali o Henrique vem no Kik, vem na proteção, vem tentando sempre a jogo não bate, bate, protege no giro, vem Gab ajeita pelo meio, tá com a bola de João João faz o passe na frente, vem com ela no domínio no Aquino, corta pelo meio recupera a equipe do Grêmio, vem na proteção, vem na Gengara bota na frente, vem na pisada, a bola acaba sendo o lateral vem no domínio, vem tentando ali o Léo dá o tapa na frente faz o domínio, vem na proteção ali no giro o Gab vem tentando voltar o jogo ali pro Donteão chega a marcação, pressionando, bola sai, lateral pra equipe, pro Galo passa a cobrança ali na frente, tenta raspar de cabeça vem sobrando, vem tentando ali o Aquino não bate e bate vem protegendo, vem ganhando os canteiros bota no chão, faz a quebrada na frente no kick, passa, mata no peito ali o Léo vem na finta, faz o passe na frente vem no domínio da Quino tenta o lançamento, explode no marcador vencendo o lateral vem levando na velocidade aqui pro Grêmio, bota na correria vem de João João na marcação acorda pelo meio John John faz o passe vem na tabelinha vem Bento sendo pra jogo faz o lançamento, tentou olha o Gab no domínio, ganha faz o corte pelo meio faz o lançamento, explode no marcador vem ganhando o Gab tenta o passe na marcação não bate, bate na pancada explode novamente vem na cobrança do escanteio vem Aquino na bola manda no alto na área chega a marcação afastando mais um escanteio autorizado vem de João João na bola manda na área vem tentando o cabeceio fica na marcação na verdade vem pra fora direto tirou de perto marcado pro Grêmio tira o bonito no marcador na correria vem pelo lado direito corta pelo meio na estrada no PFM ganha vem carregando ali o Gab na estrada vem na sobra vem tentando ali o Aquino na estrada no bate é bate na proteção no giro ganha aqui pro Grêmio chega a Leu dando bote vem Aquino com a bola botou na frente na disputa deu o bote aqui pro Grêmio lateral brinquei pro Atlético vem passando vem na defesa atira dali o Leu na volta na canhotinha vai pra fora vem de um jogo na bola faz o lançamento vem passando vem tentando ali o Gab no toquinho chega primeiro goleirão passe na defesa faça no perigo e escanteio vota no chão vencendo pra jogo ele aqui pro Grêmio faz o passe a bola sai lateral tá em jogo ainda não saiu já faz o passe na frente vem com a bola aqui não vem tentando cruzamento a bola passa Gab solta um pouco mais atrás vem Leu no tapinha voltou Lucas Barca com a bola faz o passe era pro Aquino uma bola passa vem saindo lateral tira do jeito que dava vem no domínio Lucas Barca no domínio bola escapuliu ganha aqui pro Grêmio vem o Lucas na marcação corta ele aqui pro Grêmio faz o lançamento explode no Henrique faz o passe vem tentando o Gab fez a defesa falta pra aqui pro Grêmio vem na cobrança saliu Aquino autorizado Aquino teve o desvio a escanteio na bola vem John John na pancara de longe espalmou o goleiro vem sobre ele no defesa vem passando vem passando todo mundo a gente tá com John John devolveu o Aquino no chute cruzado tiro de meta marcado pra equipe do Grêmio e vamos pro nosso chão do intervalo e você que tá aí não sai e veja quem faz o nosso canal crescer cada vez mais aproveita se inscreve deixa o like isso ajuda demais e vamos pro nosso patrocinador oficial amor de investimentos é um escritório de assessoria focado em clientes de alta renda empresa é credenciada na XP investimentos focando em um atendimento excelente para seus investidores entre em contato pelo site que está na sua tela o seu patrimônio merece a nossa expertise e agora vamos agradecer nossos apoiadores o mais novo centro de ginástica artística em copo grande localizado na estrada do Mendanha do número 976 próximo ao Adshopping de frente pro clube dos aliados aula pra crianças a partir de um ano e meio até os adultos vem experimentar o mundo de um novo ângulo entre em contato pelo Instagram arroba as ginásticas ou pelo celular 2119931222279 temos também a Madri Pérola que é uma corretora de seguros em geral com o melhor atendimento e melhor preço entre em contato 211970012 9370 ou pelo Instagram arroba a Madri Pérola coletora conheço o Dom Diego colégio mais novo e de melhor ensino na zona oeste do rio e com o preço que cabe no seu bolso ele fica próximo ao centro de Santa Cruz entre em contato 21978909955 ou pelo Instagram que está na sua tela e claro vamos conhecer nossos parceiros a Artitura é a mais completa empresa pra você organizar sua viagem de uma forma rápida e prática e com melhor preço então entre em contato 2199182732 ou pelo Instagram arroba art. eeeh ponto turismo ou no estúdio Leandro onde você pode fazer a sua gravação com a melhor qualidade com o preço camarada mais informações pelo contato 21-965-474928 ou pelo Instagram arroba art. Estúdio Leandro B Underline Oficial eu sou inseguro eu sou imprudente consultória todos os tipos de seguro em um só lugar entre em contato 21992343788 ou pelo Instagram arroba prudente consultória e temos também nossa distributora oficial lá do discussão onde você pode personalizar o seu produto com a melhor qualidade tem contato 21-985-2641 00 pelo Instagram arroba fotos do São Bandeleine e temos pacotes especiais para você eternizar o lance do seu filho e um super DVD e claro feche seu pacote com a melhor e mais completa transmissão onde você terá seu evento no canal que mais cresce no Brasil e pra fechar você pode nos ajudar na nossa cobertura carnavalesca assinando e sendo membro folia por apenas 1,99 por mês ou ajudando no Pix que está na sua tela a sua casa o que você pode nos ajudar o que você pode nos ajudar Legenda por Sônia Ruberti